Pode, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu pergunto para todo mundo que é um artista que eu admiro muito, né? Porque atrás do artista tem aquela criança que foi tendo contato com música, o senhor virou um seminarista, de repente você falou assim, não, agora eu vou trabalhar com música mesmo para evangelizar, esse é o meu chamado. Como é que foi essa transformação da criança que foi assimilando música e de repente eu quero, além do meu chamado como padre, ser um cantor e fazer o meu ministério através da música? Meu pai era caboclo, ele tocava viola. Ah, já estava na casa. Sim, ele e meus tios, de vez em quando eu era pequenininho, quando eles vinham visitar a gente, eles tocavam viola mineira, né? E chorosa, aquelas coisas lindas. Eu aprendi muito com meu pai que era paralítico, depois de um tempo ele não pôde me fazer nada. E eu vim, eu trouxe de berço. Depois eu morava em Taubaté, que é um lugar de caipiras, as músicas. Quem teve muito sucesso, não foi só Hebe Camargo, os outros daqui também, que eram de Taubaté, eles cultivavam isso. O Mazarop, por exemplo. Então, eu cresci nesse clima. E o Renato Teixeira também, nós fomos de uma época. E a influência da música sertaneja e caipira na região era muito boa. E eu depois continuei e fui juntando tudo isso. E usava muitos instrumentos, sanfona, viola, pandeiro e alguns instrumentos que eu pudesse fazer. Depois as Paulinas acrescentaram mais, os bons maestros que eu tive. Deu certo. Então, a raiz é do meu pai. Que sempre cantava bem. Eu fiz muita música inspirada do meu pai. Teve uma que a minha mãe pediu, quando meu pai já tinha morrido. E eu, um dia minha mãe disse assim, eu me chamava de Zezé. Ô, Zezé, por que você não fez uma música para o seu pai? Eu disse, mãe, é uma boa ideia. Reza por mim. E quando eu fui para a Alemanha, eu pensando que minha mãe pedia. E aí eu disse, eu vou fazer uma música que nem o meu tio Terto e o meu pai faziam. Aí eu comecei a lembrar a voz do meu pai, que era meio ronquinha também. Eles faziam muita coisa nesse estilo, né? E eu lembrei do que o meu pai fazia e eu comecei. E nasceu a música Utopia, que a minha mãe pediu. Ô, Brilão, você sabe cantar essa Utopia aí? Sacanagem. Caramba. Agora eu não consigo cantar nada. Ele cantou tudo no carro, mas ele tá nervoso. Traz muitas coisas. No meu tempo de criança. Nossa. Quando vivo na lembrança. Aconchego do meu lar. É isso? É isso. Pois é. Eu amo essa música. Quem fez essa música foi minha mãe, pedindo e lembrando meu pai. Eu fiz outras músicas em memória do meu pai e da minha mãe. E agora vai sair um novo. Já gravamos a turma que tá aí, gravou comigo. Eu fiz uma música, o Rosário da minha mãe. Uma música lembrando os rosários de minha mãe. E ficou muito bem feita. Vamos lançar, provavelmente, em junho ou julho. Não, pode não parar. Não, não para, não para. Solta um trechinho aí da música, né? Só um trechinho. Ele não tá aqui não pra cantar comigo? E aí, olha o Rosário da minha mãe, olha o corte, olha o corte, olha o corte. Muito, 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 devota do Sagrado Coração de Jesus. Acordávamos às 5 da manhã e eu ia com ela para o conventinho, que agora não existe mais. Ou é isso aqui. E eu ajudava duas missas. Da minha mãe e depois eu ficava lá para mais uma missa. E eu tomava café com o irmão Norato, que já morreu. E a minha mãe, ela era costureira, ela ia para lá. E depois de um tempo, minha mãe começou a ser também cozinheira. Então, eu estava lá. E eu acho que foi lá que nasceu o meu desejo de ser padre. É, eu quero perguntar. Você acha que, então, a fé da sua mãe foi uma das grandes... Ah, foi. ...foi da sua vocação. Foi, sem dúvida nenhuma. E ela rezava por mim e depois, várias vezes, as mulheres da região também rezavam. Era uma coisa muito boa. E todas as músicas que nós fazíamos, mais tarde, era para lembrar essa experiência, né? Que o conventinho é uma fonte de vocações e de canções. A maioria dos que passaram por aqui cantavam bem. E a maioria, alguns já vieram, que eram músicos populares, quando vieram para cá. Tem um aqui, que é o Ramon, que foi, ele foi músico da noite. E agora ele está aqui e toca muito bem. A maioria toca e canta. Isso aqui é uma fonte de música. Essa turma é toda... Olha, deve ter uns 40 que cantam bem. E se imagina, trabalhar com todos eles fica muito bom. E se imagina, trabalhar com todos eles fica muito bom.